Frase sobre a água Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Provérbio chinês Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Provérbio popular Dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama. Arthur Schopenhauer As falhas dos homens eternizam-se no bronze. As suas virtudes escrevemos na água. William Shakespeare Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. Benjamin Franklin A riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Arthur Schopenhauer Quem nunca altera a sua opinião é como a água parada e começa a criar répteis no espírito. William Blake O homem que só bebe água tem algum segredo que pretende ocultar dos seus semelhantes. Charles Baudelaire É mais fácil separar a água do vinho que a hipocrisia da verdade no julgamento das ações humanas. Carlos Malheiro Dias Quem quer matar a sede não procura entender a fórmula da água. Fernando Itavares Ele, Jesus Cristo, foi o primeiro comunista. Repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou a água em vinho. Fidel Castro Do mesmo modo que o metal enferuja com ansiosidade e a água parada perde sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. Leonardo Da Vinci Não jogue fora o balde velho até que você saiba se o novo segura a água. Provérbio sueco Não pense que não há crocodilos só porque a água está calma. Provérbio malaio Uma paixão tão completamente centrada em si recusa o resto do mundo tal como a água límpida e calma filtra todas as matérias estranhas. Virginia Woolf Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. Thomas Fuller Eu componho de acordo com as circunstâncias em que estou envolvido, seja de ácido ou na água. John Lennon A água turva não mostra os peixes ou conchas embaixo, o mesmo faz a mente nublada. Textos budistas